Oi, tudo bom? Hoje a gente vai responder algumas cinco perguntas que algumas pessoas mandaram pra gente, tá bom? Vamos lá! Ângelo Fernandes, olá, eu comprei raios de 255mm e o cara me indicou fazer uma reação de 6mm no aro 26mm comum. É recomendado ou ele passou a perna em mim? Como montar uma roda de bicicleta, 36 furos cruzando por 4? Tá, isso deve ser uma anotação nossa. Bom, Ângelo, a questão é que às vezes as pessoas falam de forma diferente como elas vão cruzar, né? Eu não posso falar necessariamente que ele tá errado, mas bate que um aro 26mm com um cubo comum, assim, o mais usado, provavelmente vai ser 255mm cruzando por 4, tá bom? Ele pode estar só falando de uma forma diferente, a mesma coisa que a gente falou naquele vídeo. Se você for dar uma olhada naquele vídeo, a gente já tem um vídeo sobre montagem de roda e lá, tipo, eu mostro direitinho como é feito esse cruzamento, é que pode ser só uma diferença mesmo da forma como os mecânicos falam. Mas bate sim, está batendo a medida e o aro, tá? Às vezes existe uma diferença aí, pode acontecer, mas o mais comum é isso mesmo, tá bom? A não ser que seja muito fora de padrão os cubos e tudo mais. Bora lá! Rafael Maschio. Como é feita a adaptação na parte que prende a roda atrás, já que ela tem espaço para um pinho de 5 ou 6 marchas? Os cubos fixos que achei são pequenos e tenho medo do parafuso não chegue. Então, aí é o que acontece, você tá usando um quadro que não tem uma, que a traseira dele é muito aberta, né? Então você vai ter que fechar ele. Não tem muito segredo, né? Do tipo, você vai pegar, botar aquele cubo, realmente esse espaço é maior, do tipo, a gente já falou sobre diferenças de cubos e os batentes, né? De 130, 120, 110, então existe uma diferença aí de vários eixos e seus batentes ali quando pega no quadro, na traseira. O que vai acontecer, basicamente, é que você vai ir e você vai ir diminuindo essa traseira conforme você vai apertando o parafuso, assim, não tem muito o que fazer, tá bom? A não ser que você compre um quadro específico para fixa, específico para symbol speed, normalmente é isso que vai acontecer. Quando você for trazendo o parafuso, ele mesmo vai fechar a traseira, tá bom? Fabiano Aguiar pergunta, raio grosso ou raio fino? Prós e contras? Olha, eu vou abordar isso de uma forma diferente. Eu acho que o mais importante é você fazer uma boa montagem, tá bom? Normalmente cruzar por quatro, como a gente fez aquele vídeo de montagem de roda. Se uma roda estiver bem montada, com toda a montagem correta, com todo o tensionamento correto, seja raio grosso ou raio fino, eles vão aguentar bem, tá bom? Então é mais uma questão da montagem, pelo menos é o que eu vejo, é o que eu acho que é mais importante de você ver. Tem uma galera que sim, prefere o raio grosso por achar que ele vai ser mais resistente. Eu acho que isso vai ter, faz sentido porque é mais material, né? Mas eu acho que o importante é focar numa boa montagem. Juscelino Amaral Oliveira, parabéns, ótimo trabalho. Obrigada, Juscelino. Tem uma dúvida? Tem uma bike que tá envergando o eixo blocado, ela é catraca. Se eu passar a usar K7, vou me livrar desse problema? Olha, Juscelino, acho que não. Todos os eixos que você tá colocando tá torcendo? Ou é um problema no seu quadro de como tá distribuindo esse peso, ou esse eixo, esse cubo não tá te aguentando mesmo. E eu tentaria, na verdade, ver um cubo melhor, um cubo de melhor qualidade, seja de catraca ou de cassete. Isso já vai te ajudar bastante, provavelmente, tá bom? Giovanni SM. Oi, tudo bom? Será que você poderia fazer um vídeo que eu não achei até hoje no Brasil? Como transformar uma Caloi 10, Monark 10 ou uma bike dessas mais antigas em uma Gravel? Pô, Giovanni, eu tô querendo muito fazer esse vídeo. Eu tenho até as peças aqui. Assim que chegar uma Caloi 10 pra mim, querendo fazer um serviço desse, de transformar ela numa Gravel ou uma coisa, uma Speed mais nova, assim, uma Speed mais atual, você pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo sobre o assunto. Só tá me faltando a oportunidade mesmo de pegar esse serviço pra fazer e poder mostrar pra vocês, tá bom? Bom, a gente fez aqui essas cinco perguntas. De vez em quando a gente faz uma live ou separa umas perguntas pra responder pra vocês. Então, manda aí, tá bom, gente? Se você gostou desse vídeo, é só dar uma curtida. Se você está gostando dos nossos vídeos, tutoriais, entrevistas, é só se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira a gente sabe um vídeo novo pra vocês.